Música Quem é? Testemunha de Jeová. O que é que você quer? Quero conversar. Vocês estão em quantos? Em dois. O que é que você quer? 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 investir na frente ir para ele ir para o bando ir para a frente ir para o bando investir na frente vai para ele ir para a frente Espera pra quê? Moleque, corre, moleque, corre, corre Vale, tu não gosta de mim Porra, eu tô cagando pra ti Vai pra porra Eu tô cagando pra ti Vai pra porra Eu tô cagando pra ti